Oi fofinhas, tudo bom? Mais um Se Arrume Comigo aqui nesse canal Porque eu sei que vocês adoram, eu também adoro Já tô aqui com as minhas presilhas Tô meio esquisita, né? Mas tudo bem Hoje eu tô me arrumando pra ir no evento da Sephora Que eu acho que quem gosta aí de Blogueiras, de influencer, etc Já viu que rolou esse evento aqui em São Paulo Que foi o lançamento da linha de muitas meninas De algumas meninas, né? Blogueiras Que teriam suas marcas dentro da Sephora E isso, cara, isso é sensacional pra quem trabalha com isso, né, gente? Então tem a linha da Boca Rosa Bruna Tavares Chata de Galocha Mari Maria E eu estou me arrumando pra ir nesse evento Já são 7h23 Eu tenho que sair daqui de casa Pelo menos 8h30, que é longe pra caramba Vou tentar CD Flash Vamos começar Vou começar passando hidratante no rosto Porque minha pele tá aquela coisa, né, gente? Que vocês já sabem Ótima, como vocês podem ver Tô passando o Cicaplast no rosto inteiro E ele é bem, bem, bem hidratante Bem hidratante Eu tô sem o meu Cicaplast Lábios aqui Que eu esqueci lá na casa do Marcelo Então eu vou usar um outro hidratante labial Esse aqui é da Mary Kay É bem bom também Porque o clima é seco Tomando um ocultão Fica complicado Vou preencher minhas taturaninhas Minhas sobrancelhas Vou começar preenchendo com o corretinho da... A pastinha da Benefit E daí... Vou cortar essa parte Porque vocês já estão cansadas de saber como eu faço, né? Daqui a pouco eu volto Tcharam, gente! Sobrancelha preenchida, então Agora eu vou fazer minha pele Eu vou misturar duas bases Eu vou usar a da Huda Que tem a cobertura mais pesada Porque, né, a pele da gente não está muito... Nos dias melhores E vou usar a da Lancome também Pra dar uma... Um glow Porque a base da Huda é muito, muito seca E a da Lancome, ela é mais... É a coisa de rico, né, menina? Aquele vício Vou começar aplicando do centro do rosto Para as extremidades Eu já estou com a blusa que eu vou Espero não sujá-la Porque a intenção de colocar antes foi justamente essa Pra não sujar na hora que eu fosse passar pela gola Talvez não tenha sido uma boa ideia Olha, já cobriu tudo E eu estou simplesmente, gente, ansiosíssima Pra testar a base da Mari Ela é a rainha do reboco Então, assim, não espero nada menos Do que um reboco maravilhoso Eu também não... Nunca testei os produtos da Bianca Da Boca Rosa Tenho muita vontade de testar Porque todo mundo fala que é muito, muito bom, né? Juntos e Cheryl Não Ai! O diacho do Uber foi cantar essa música hoje Não vou nem arrastar muito Que é pra não sujar a gola realmente Dona Carla Beatriz está vindo pra cá Deve estar chegando aqui em casa Ela está no Brasil Vai no evento conosco Agora eu vou pegar o corretivo Vocês vão ficar... Ai, tô arrotando Muito brava se eu usar o mesmo corretivo de sempre É que sério, gente Esse corretivo é vida Já falei pra vocês que eu quero comprar uns corretivos novos Assim, diferentes Pedir pra vocês deixarem sugestões Mas eu quero gravar um vídeo De vocês me ajudando a comprar as makes Makes novas Mas daí eu sempre peço isso lá no Instagram Então me segue lá, menina Não custa nada É um dedinho que você vai lá no Instagram Sabe? Vê minha vida Vai lá Entendeu? Nossa, coceira no ouvido Vai lá me dar uma força pra ver se eu consigo dinheiro pra comprar um sabonete E lavar a sua orelha direito Beleza? Vou passar agora pózinho Passar o pó de Bruna Já que estamos indo num evento dela Não é mesmo? Vamos passar o pó dela Vou passar na região da olheira Esse aqui é o mais clarinho de todos Eu acho E aí eu acho que eu vou deixar aqui um bocadinho Eu faço aquele recortezinho aqui no nariz Ou na lateral Que já dá uma afinada É um contorno inverso No resto do rosto eu vou usar um pouco do pó da Laura Marcier Só pra garantir que não vai craquelar nada Não vai derreter nada Espero só que não estoure no flash Vou passar no rosto Só com um pincel assim Bem de buenas Nossa, minha barriga roncou Isso é o que? Fome? Porque eu estou indo num evento para comer Na esperança de ter belisquetes Comida Porque a gente é essa blogueira Que vai no evento pra comer Eu não saio de casa se não for pra comer Olha, eu vou te dizer que eu dei uma exagerada no pó Já vou te avisando aí do outro lado Tudo certo Ou não, né? Vamos pro cont... Ai! Vamos pro contorno Vou pegar o Hula Que olha assim, gente Tô pra existir Tô pra existir Tô pra conhecer um contorno melhor que esse aqui Realmente Eu amo de paixão Vou dar aquela exagerada Como sempre Mas é de noite também, sabe? É um evento que... Num rooftop Balada eu não vou dizer Porque meu look não tem nada a ver com balada Então é melhor eu nem dizer que é meio balada Senão vocês vão falar Bianca, querida Desde quando você não vai numa balada Que você está se vestindo assim? Rooftop Hum... Deu uma exagerada, querida? Deu Nossa, é um reboco Que isso aqui me desanima Só de pensar em voltar pra casa e tirar Já me desanima O negócio tá esquisito Aqui no nariz, gente Eu fingi que nada aconteceu Vou passar o blushzinho de sempre Pra fazer aquela carinha de saúde Assim Seguimos a mesma linha, gente Uso o mesmo blush Então Me conta aqui nos comentários Qual o seu blush favorito Que tem mais ou menos essa cor aqui, ó Não gosto de blush Laranja Não gosto Não acho que orna comigo Então eu gosto dele rosinha Com leves tons douradinhos Me conta aqui Porque eu não consigo encontrar um outro Que me agrade tanto Que dure tanto E que seja tão barato Porque no Zewa é barato Fiz a linha chinelada Deixa assim Tá tudo certo No final vou passar o iluminador Não vou passar agora E vamos pro olho Gente, o que eu vou fazer no olho? Marronzinho Nossa, Bianca Ficou muito feliz com isso Com essa novidade Acho que eu vou usar essa paleta gigantesca Da Morphe É ela que eu vou usar Que eu acho que é essa cor aqui Meio burro quando foge Tá vendo? Aí pra vocês não tá Aí pra vocês tem uma coisa normal Talvez eu misture com um pouquinho de amarelo Pra chegar nessa cor do burro quando foge Já viu um burro fugindo? Nem me Vou pegar essa outra paleta aqui Da Morphe também Que é da Luisa Luisa, tudo bom? Eu vou te devolver Prometo um dia Daí eu vou misturar esse amarelo Com aquela corzinha que eu mostrei pra vocês De camorça Essa palavra Pra gente chegar em alguma coisa Que ainda não sabemos O olho tá aquela coisa O côncavo marcado Não vou selar Porque agora eu sou essa pessoa radical Isso é a cor do burro Quando foge Eu caganeira E aí eu vou marcando aqui meu côncavo Ó, com um pincelzinho pequeno Subo aqui Bem na região mais alta do meu olho Aumenta e levanta meu olho, gente Que eu não fazia antes Eu fazia, tipo, bem dentro do côncavo Agora não Eu emendo aqui com a sobrancelha praticamente Emendo E sempre o pincelzinho pequeno Vai facilitar a sua vida Se você tem um olho assim como o meu Meio gordinho Meio sem muito espaço Eu tenho espaço de quê? De pálpebra fixa Porém de móvel eu não tenho Sombra boa é outra coisa Eu amo essas paletas da Morphe Vi alguns comentários de umas meninas Dizendo que muitas meninas aqui do YouTube Não gostam, né? Gente, é o que eu digo O que eu sempre digo nesse canal Uma coisa que deu certo pra mim Não quer dizer que vai dar certo pra você E vice-versa Então É isso que eu amo no YouTube Um olho ficou mais redondo que o outro A gente abafa Esse caso também E agora eu tô pegando só a cor camorcinha Que eu mostrei pra vocês antes E colocando aqui dentro Pra dar uma escurecida Esse olho Foca nesse olho Esse olho tá bom Não foca nesse Foca nesse Quero manter essa vibe amarela Que vocês vão ver que eu vou toda amarela Mas também não quero ir o quê? Um pintinho amarelinho Uma coisa que remete ao amarelo Vou pegar um pouquinho do amarelo É só um pouquinho Encostei assim levemente, gente Pra dar uma esfumada aqui nas bordinhas Com a mão bem levinha Pegando no finalzinho do pincel Ai, esse lado ficou bem mais bonito Eu vou gravar um vídeo assim Senão vai ficar esquisito Ó, já deu Já melhorou Já deu uma igualada Provavelmente você não viu diferença nenhuma Você tá tipo Bianca, o que você tá falando? Vou pegar um marronzinho mais escuro Só pra dar uma escurecidinha Neste olho Que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês Mas é a mesma paleta da Morphe O marronzinho mais escuro Aquela coisa de sempre Que conversamos neste canal Não é mesmo? Vai colocando a cor escura Dentro da outra cor Ó Pra fazer Esse Essa Profundidade Olha a diferença de um olho pro outro Vocês conseguem ver a diferença? Tipo, o quanto ele está mais afundado Se você não consegue Tem que conseguir Depois que eu aprendi Esse raciocínio da maquiagem A minha maquiagem mudou E é uma coisa que vocês Reparam e falam muito nos comentários Tipo, nossa, eu venho com sua maquiagem Tá com muito mais cara de profissional É muito bom ver o quanto você evoluiu e tal Porque é o primeiro que eu gosto de aprender Então eu fico assistindo minhas migas no YouTube Que já falei que não tenho curso Não tenho nada disso Ó, fiz a marcação Agora Eu vou voltar com aquelas cores Que a gente usou antes De burro quando foge Para fazer Um esfumado aqui, ó Tirar a marcação Então amarelinho Com o camurça E venho aqui, ó Botando aqui no meio Para dar uma esfumada É muito engraçado Como a minha mente já Começa a pensar em músicas aleatórias Que não tem nada a ver Eu comecei cantando Juntos e Shallow Now Daí comecei Depois fui para uma música Que tem no Instagram Que chama You Aí agora eu já estou No sofazinho de dois lugares Aqui na minha cabeça Imagina se ele falasse Negra Eu queria entender Gosto dessa cor, hein Aí para vocês Não está tanto A cor que está aqui Sabe? Misturado com amarelo Só posso dizer que está bonito Esperar que vocês acreditem Agora eu queria uma cor douradinha Que fosse nessa vibe Meio camurça Porém eu acho que eu não tenho Vou olhar aqui É, eu acho que vai ter que ser Essa aqui mesmo, gente É da paleta da Morphe também Ó Isso vai dar um toque Nem é uma coisa assim também Que vai fazer A diferença Ah, que coisa bonita, gente Já vou aproveitar E fazer a parte de baixo Vou pegar aquelas cores Lá de burro quando foge Que é a morcinha E começar a fazer aqui embaixo Eu sou da autônica Cheguei a essa conclusão, né, gente Porque depois do vídeo Da Ruby Rose Que eu estava jurando Que eu estava fazendo Uma maquiagem verde Todo mundo me falou Que era azul Que realmente preocupada Com a minha pessoa Então pode ser que esse amarelo Que eu esteja passando Jurando que é amarelo Na verdade é roxo Aí já vou começar a escurecer Com o tonzinho mais escuro Da paleta Naquele sofazinho De dois lugares Hum Bonito Gosto Se tiver gente nesse vídeo Falando que essa maquiagem É laranja Eu paro de gravar vídeo Vou pegar um delineador Veio aqui algum avulso Na minha mão Eu acho que eu já vou pegar Já vou colocar cola nos cílios Que eu não sei qual os cílios usarem Acho que eu estou bem adiantada Não, tanto não Já são oito horas Tudo mal Tá, enquanto os cílios A colinha dos cílios seca Ih, peguei o treco errado Eu vou pegar um delineador Que no caso não é isso aqui Vou pegar o da Miss Pink mesmo Que eu gosto bastante dele Fazer um delineado Até metadinha assim, ó Daí eu gosto de começar de fora Mais alto E vou diminuindo aqui, ó Assim Daí eu já venho com um pincelzinho pequenininho Cadê ele? E vou colocar aqui E aí eu vou esfumando com cautela Isso aqui, gente É uma coisa que é questão de honra Um dia eu vou conseguir fazer Esse delineado esfumado, infinito, sei lá Um dia eu vou conseguir Até lá eu sigo tentando Mas eu acho que faz a diferença, entendeu? Dá uma levantada no olho E uma marcadinha também a mais, né? De noite e tal E dele E um monte de blogueira A gente não vai também ficar por baixo? Tá, agora, gente, vou colar cílios postiço, entendeu? Porque ficou o quê? Uma bosta Aí a gente cola cílios postiço Pra fingir que ficou ótimo Dona Carla, vem cá Olá Nossa, que lindo Quanto tempo Nossa, que merro Dá meio que Vai tão horrorosa Quando a gente tá bonito, uma parede Nossa, essa mulher tem uma capacidade de ficar horrorosa Que assusta Tá lindo aqui Ah, pelo menos não É, tá lindo Esses cílios como é esquisito Parece que um tá meio assim Um tá meio assim Mas é assim que vai mesmo Eu ia passar o batom primeiro Mas vamos passar o iluminador Que faltou Então pra homenagear a Ana Mari Vou usar o iluminador dela Que é o Stella Vou tentar pegar pouco Porque eu tenho aquele problema com o iluminador solto Que eu não sei lidar E vou passá-lo Ele é lindo, ó Gosto de passar no queixinho, gente Eu sei que vocês têm um pouco de agonia Se você não gosta, não precisa passar Eu passo um pouquinho na testa Justamente porque minha pele tá muito, muito seca Então o iluminador pelo menos Tira um pouco desse aspecto de secura da pele E agora eu vou passar o batonzinho Que eu vou usar o Vanessa Que é meu favorito, gente Porque ele tem um corzinho de boca E é gloss 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 Vou mostrar meu look pintinho amarelinho pra vocês agora E também prometo que dessa vez eu vou filmar Um pouquinho do evento pra vocês Porque eu acho que esse evento todo mundo quer ver O que tá acontecendo Então eu vou mostrar pra vocês Enfim Daqui a pouco eu apareço aqui de volta Mas e aí, vocês gostaram da maquiagem cor de boca no Flood? Pelo amor de Deus, hein? Não vai me falar que essa maquiagem é laranja Que eu vou ficar desesperada Cheguei aqui no banheiro pra mostrar meu look pra vocês E olha quem tá ali se maquiando Agora eu tô melhor É o vídeo, né? É o vídeo Agora eu tô no cabelo Ai, até parece Ó, gente, tô bem empacotada Até falei pra Carla Falei, miga Você viu no convitinho que disse que vai fazer frio Enfim, esse é meu look, gente Coloquei Tá lindo ali Joguei o treco pro lado O tapete pro lado Mas vocês já estão acostumados Então coloquei essa calça Amarelinha A blusinha amarelinha Por isso que eu falei que era um look pintinho amarelinho E daí Botei Esse trench coat Que eu não tinha usado ainda Daí, como tá fazendo frio Falei, vou aproveitar pra usá-lo E ficou assim, gente Nunca consigo pegar o look inteiro pra vocês Mas vai ter foto lá no Insta Daí já estamos indo já já E aí eu mostro pra vocês Mais do evento lá Não sei se eu gostei desse cinto aqui, na verdade Estou pensando ainda Mas é porque essa calça tá larga Eu gostei É isso Vou mostrar mais pra vocês Esse espelho imundo Que vai ter um monte de veridas De blogueiras lá Dona Júlia não vai Mas Vou mostrando pra vocês tudo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.